Olá pessoal, começando mais um vídeo análise de leitura e qualidade, dessa vez vamos falar de ReZero, a novel. Pois é pessoal, ReZero em mãos finalmente chegou, um título que muita gente comemorou depois que a Newpop anunciou. Fiquei muito contente com as vendas inclusive, porque saiu bastante isso aqui, vendeu demais mesmo. É o seguinte, eu obviamente não tive tempo de ler, o exemplar aqui está lacrado ainda. Chegou, se não me engano, na terça-feira, então assim, eu não tive tempo de ler, não sei se eu vou ter tempo de ler, porque é uma novel, muita coisa para fazer aqui na loja, muita coisa para ler, então eu não costumo ler novels, tá? Então a gente vai partir direto para a nossa mesa análise de qualidade, porque essa edição está bem bonita, tem bastante coisa para eu mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Certo pessoal, ReZero em mãos, vamos começar aqui pela capa, que tem uma orelha aqui, com uma palavrinha do autor. Essa aqui no caso é a capa original, tá? Ah, a capa alternativa, deixa eu ver se ela está aqui perto. Veja só, essa aqui é a capa alternativa, tá? Quem comprou pode escolher entre essas duas capas, ou então comprar as duas capas, tá? Teve gente que comprou as duas capas. Aqui no caso é o postal que acompanhou de brinde quem comprou aqui com o Capitão Niguiri, tá? Esse aqui é o postalzinho que a Nilpaupp mandou para a gente. Tá, vamos aqui para a parte, para a contracapa da nossa novel. Vejam só, tem uma ilustração com a sinopse, aqui os iconezinhos de gênero, né? A lombada é verde, eu vou fazer uma observação, na verdade eu não sei se poderia ser feito dessa forma, mas eu acho que a lombada de ReZero poderia ser lilás, né? Eu acho que combinaria mais. Esse no caso, esse verde aqui, é baseado na edição original japonesa, que também é verde e tudo mais. Não sei se os japoneses autorizariam fazer uma lombada lilás, só estou fazendo uma observação mesmo que eu acho que combinaria mais, ok? Então a capa sensacional, muito bonita, peço desculpas aqui pela amassadinha que tem aqui, gente, desculpa mesmo, mas acabou batendo aqui no transporte da edição até aqui a nossa loja, tá? Essa aqui é a orelha que eu já mostrei, a outra orelha também aqui com uma sinopse, tá? Vamos começar aqui com páginas coloridas em papel crochê, a mesma ilustração da capa, depois tem mais uma ilustração aqui com uma introdução da história. Essa aqui, no caso, é a ilustração da capa alternativa. Aqui o Subaru, aqui nós temos uma apresentação dos personagens, tá? Bem breve, o que é muito bacana pra você ter uma imersão melhor na história. Pra quem tem um pouco de dificuldade de imaginar personagens, assim, em livros, eu, por exemplo, né? Às vezes eu não consigo imaginar o rosto, a roupa de um personagem e tal, isso aqui ajuda bastante pra te dar uma orientada. Ou então pra você imaginar diretamente o personagem que você tá vendo aqui, né? Aí aqui já acabam as páginas em papel crochê e já começamos a história por escrito aqui na nossa novel, tá? Papel aveno, mesmo papel de No Game No Life. Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é muito bacana em Novels, é que vez ou outra vocês vão dar de cara com algumas ilustrações em preto e branco. ajuda na imersão da história, né? Fica bem bacana mesmo. É uma experiência muito legal que uma novel pode trazer pra você, tá? Eu sonho com um dia em que eu consiga ter tempo de ler. Quem sabe eu leia ReZero, né? Apesar de eu ter 14 volumes, meu Deus do céu, né? Mas aqui estão, ó, mais ilustração. Tem diversas ilustrações, viu, gente? Vocês precisam conferir isso aqui, ó. Que bacana! Não sei se chega a ser a cada capítulo, mas direto vocês vão dar de cara com algumas ilustrações, certo? Uma edição bem bacaninha, no formato que a gente já tá acostumado de Novel. Bem fiel, né, ao formato original. E essa aqui também, ó, bem grossa, como vocês podem ver. ReZero, então, é mais uma novel lançada pela editora New Pop. Roteiro de Itapera Gatsuki e arte de Shinichiro Otsuka. Em publicação ainda, com 14 volumes atualmente. Formato 10.6x14.8, é bem pequenininho, é bom pra carregar na bolsa isso aqui, viu, gente? Carrega no bolso também. Tem 416 páginas em papel avena, páginas coloridas em papel pochê, capa cartonada com orelhas. Preço de capa R$ 26,90, mas aqui na loja do Capitão vocês podem ganhar até 15% de desconto pagando no depósito bancário. Ou então 10% pagando no boleto ou cartão. E essa foi a análise de ReZero, a nova novel da editora New Pop. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o joinha e de se inscrever no canal, viu, pessoal? Esse exemplar aqui está sendo sorteado pra você participar. É só você compartilhar a postagem em modo público lá na página do Capitão Niguiri, tá? E se inscrever no formulário Google. Ele tá com um pequeno defeitinho aqui embaixo, porque ele bateu, né, na caixa, como eu comentei pra vocês. Mas, enfim, né, cavalo dado no C.O.L.D. Boa sorte pra quem estiver participando. Ah, sim, tivemos uma pequena reposição no site, tá? Fiz uma encomenda de um novo loja de novels, né, com a editora New Pop. Vai chegar ainda, mas tá disponível pra compra pra você que ainda não adquiriu o seu exemplar, tá? Então é isso, Capitão Niguiri, mais uma vez. Agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio E, desligou!